Do nada já vira pra capa, vira na flipada, que cada que para é quebrada Quem dá baile fora já vem na molhada, quem dá vindo embora Já para e repara, fica cara de bob bolada No pique jogada, vira em malapareza em barra levada Tô tipo velho na borada, pandeiro bolado Vida condenada, palavra bolada, missão delegada Pra todo mundo é da cama e desfocada, ligada e fica da parada Eu falo, libero a verdade de manipulada Eu tô nessa porra de rap da antiga, pedi que o botão de adversário passa Alô, alô, alô Amigos, estamos iniciando mais um programa E o de hoje, seja de interagrado de todos vocês São os nossos votos mais ardentes Vamos ao programa A graça com que dona Graça agace, agradece a graça Em ser de graça, ri-se, só lhe agradece A velha praça, embiado que mesmo conta Sobre a sacha, segue a dente que estampa a raça Arrasta ainda a favor do contra E tempo de pirraça, quando chora se é o fim do ponto E que desponta, sou um democrata que amassa Monta só a batata, se a fumaça te deixa tonta Ingrata, em grande risco de vida E nem sequer o meu bem me abraça Chata, mesma de sempre, sendo que agora nem disfarça Pelo amor de bambata, nunca foi uma uva E daqui a pouco nem passa o repasso E cumprimenta ainda o que se trata Na data que o cabelo embaraça A noite da caça, nada, pata, pata E se a cantiga já te laça Na segundo caminho que atrasa Atrasa, terça, parte de quarta pra quinta-feira Já na manguaça da décima-sexta Lata de sábado na zoeira no domingo Eu tô dormindo Pode me ligar que eu tô dormindo Vários tomaram tiros, vários estão manejados Vários reteram drogas, vários estão drogados Separações, tumultum, tumultum, isso do meu lado Eu tô vivo e se duvida que eu sou iluminado Um dia eu vou embora Vai ter um fim, eu só quero ser importante Correr vocês só pra mim Desculpa se eu fiquei calado Alguma vez Mas se eu fizesse lenço É sinal que eu tô orando por vocês